Nesta quinta-feira 30 é celebrada uma data muito especial para o calendário litúrgico da Igreja Católica o que para muitos é apenas um feriado, um momento de folga aqui na Catedral de Rio Branco está sendo o momento para confeccionar os tapetes de Corpus Christi uma data que significa o Corpo de Cristo como o próprio nome já diz e a gente vai conversar agora com o reitor aqui da Catedral, o Padre Manuel que vai contar para a gente um pouquinho sobre tudo que está acontecendo nesse dia de hoje, Padre Ok, então Corpus Christi é uma das celebrações mais importantes da Igreja Católica porque ela convida a aprofundar o sentido da presença de Jesus a presença real de Jesus no sacramento da Eucaristia, do seu corpo então hoje está acontecendo a montagem dos tapetes esse trabalho já começou há quase dois meses atrás as famílias nos bairros, nas paróquias, preparando os tapetes alguns pintando os pós de serras porque atualmente todos os tapetes não são mais feitos em pó de serra mas nós fizemos cinco para o momento da bênção final aqui no estacionamento da Catedral esses tapetes eles têm uma dimensão uma é espiritual, a outra é pedagógica espiritual significa, Jesus disse que ele viria permanecer conosco e desde o Antigo Testamento a Bíblia nos convida a preparar os caminhos do Senhor preparar os caminhos do Senhor então o tapete é essa dimensão de preparar os caminhos por onde o Senhor vai passar porque no Corpus Christi é o único dia que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia sai das igrejas, então vai passar, é digno aquele que vai passar preparar os caminhos do Senhor e o segundo aspecto desses tapetes é pedagógico pedagógico porque eles são também obra de arte e os nossos olhos contemplando essas artes e o que são as artes? são cenas da Sagrada Escritura são motivos bíblicos todas as imagens estão na Bíblia tem a ver com a vida de Jesus tem a ver com a história da salvação então essas imagens querem nos elevar nos conduzir ao desejo de Deus de nos alimentando com o seu corpo nos conduzir à comunhão de vida com Ele então, na verdade, na manhã já começou a programação nos bairros as paróquias, as missas nas paróquias acontecem na parte de manhã algumas fazem procissão também nos bairros aqui na Catedral, a parte da tarde 17 horas a grande celebração de Corpus Christi a celebração solene presidida pelo Bispo da Nossa Diocese como todas as nossas comunidades e logo depois da celebração teremos a procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas de Rio Branco aqui pelas principais ruas do centro e encerrando com a bênção final aqui no estacionamento da Catedral